Cinco pessoas de uma mesma família morreram num incêndio de uma casa de madeira. Foi no Distrito Federal. A repórter Vanessa Lima está lá e traz os detalhes dessa história pra gente. Vanessa, muito bom dia. Você já se sabe o que provocou esse incêndio? Oi, Mariana. Muito bom dia pra você. Bom dia, Edu. Bom dia a todos. A causa está sendo investigada. Mais vizinhos disseram que a dona da casa, de 43 anos, tinha o costume de acender velas. Além dela, morreram nesse incêndio uma filha de 5 anos e outras 3 netas. Uma de 8, outra de 9 anos e uma também de 14 anos. Os vizinhos disseram que perceberam o incêndio por volta das 10h30 da noite de ontem e até teriam tentado ajudar. Arrumaram a porta, mas não conseguiram entrar por causa da grande quantidade de fumaça. Os bombeiros foram chamados e quando chegaram as chamas, já estavam passando do teto. Em pouco tempo, o fogo destruiu toda a casa feita em madeirite com o teto em lona. Os 5 corpos foram encontrados já carbonizados. Eu volto com vocês. Edu, Mariana. Muito obrigada, Vanessa, pelas informações desse incêndio no Distrito Federal.